Gente, hoje eu vou jogar o parkour, mas ele não é um parkour qualquer, porque ele é o parkour da Vandinha! E olha só onde a gente tá aqui na casa dela, da família Adams. Bom, eu não conheço muito sobre a família Adams, mas eu assisti Vandinha, então eu sei um pouco mais sobre a Vandinha. Gente, olha só a casa aqui. Será que dá pra entrar? Será que dá? Gente, dá pra enxergar lá dentro. O que que tem lá dentro? Pera. Ah, tem coisa lá dentro? Pera, acho que não tem não. É, gente, mas não dá pra entrar. Ah, ok. E tem alguns membros aqui comigo, então a gente vai jogar esse parkour aqui da Vandinha. E eu quero saber quem aí já assistiu Vandinha. Eu já, gente. Olha só, tem até o carro aqui. Gente, olha da pantalha do carro. Eu sou minúscula aqui nesse carro, gente. Eu tô me sentindo um pequeno ponto no meio do carro. Mas tudo bem, gente. Bora lá, então. Cara, será que dá pra se vestir? Eu virei a Enid, gente. Virei a Enid, nossa. Amei. Assim, entre as duas personagens assim da série, que eu vejo o povo comentando muito, eu gosto mais da Enid, gente. Mas eu amo a Vandinha também. Então vamos lá passar o parkour ou pelo menos tentar, né, gente? E vocês? Vocês preferem a Vandinha ou a Enid ou outro personagem da série? Vamos lá. O que que isso aqui faz? Eita, some. Cuidado, ET. Gente, tem um primo do ET2 aqui de terceiro grau. Ele disse que ele é primo dele. Eita, mãozona. Eu espero que eu não dê spoilers aqui nesse vídeo, mas podem ficar tranquilos que eu acho que eu não vou dar spoiler, não. Gente, que isso tanto de coisa? Que horror. A mãozona. Eita, eu sinto que isso aqui é uma... Nossa, gente. Ok, quem entendeu, entendeu. Eita, vamos pular aqui nos túmulos, então, gente. Ai, é uma coisa meio sombria, né? Uma coisa meio sombria. Eita, vamos lá, então, gente. Se eu morrer, eu vou colocar a skin da Vandinha. Será que eu vou morrer? Boa pergunta aqui. Bom, eu tô achando esse parkour bem de boa. Vai lá eu e morro, né? Imagina. Mas vamos lá. Se estão vindo, as inscritas estão... Eu falei... É sempre assim. Quando eu falo que eu não... Deixa eu virar aqui a Vandinha, gente. Ó, eu criei a Vandinha. Olha, gente, você tem até a mãozinha aqui. Essa aqui tá melhor do que a que eu fiz num vídeo aqui do canal. Que todo mundo ficou brigando comigo porque eu coloquei a cara do ET doido nela. Oi, gente. Um beijo e um queijo. E não ficou parecido, mas tudo bem, gente. Eita, aqui, ó. Tem as fotos dos personagens. A Vandinha. Esse aqui é o irmão dela, eu acho. É. Aqui é a mãe dela. O pai dela. A mãozinha. Quem que é esse cara, gente? Eu não sei quem é esse cara, não. Gente, eu não sei se eu tô lembrada, mas não lembro. Aqui deve ser da Família Adams, né, gente? Eu não conheço muito bem. Ih, aqui já me deram spoiler da fase. Que isso, gente? Ok. Deve ser esse aqui agora. Aê! Vamos lá, então, gente. Aqui vamos escalar. Ó, gente, que é esse carro, gente. Eu nem me mexo. Eu vou dura aqui, intacta. Então, vamos pular aqui nos carros, então, da Família Adams. Ah! Caí. Tinha que ser eu, né? Tinha que ser eu. Quer dizer, foi a Vandinha, gente. Não fui eu. Deixa eu colocar a skin de volta. Podia ter mais, né? Eu só tenho de dois personagens. Ok. Aqui. Será que se eu pular no capô é melhor? Não, já deu boa, já deu boa. Aê, vamos lá. E que fase a gente tá? Será? Na 9. Não é tão grande o parkour, mas vamos lá, galera. Aqui temos as mãozonas. Meu Deus, gente. É complicado. Aqui parece que tem uma barreira invisível aqui, impedindo a gente de passar. Vamos lá, galera. Eu sei que vocês conseguem. O que é isso, gente? Gente, eu não tô entendendo o que é isso aqui. Tipo, parece que é coisa de DVD, de toca-fita, sabe? Eu não sei explicar. Gente do céu. Ai, meu Deus. O inscrito me deu spoiler, que é esse aqui. Calma que eu quero adivinhar. Calma. Eu quero adivinhar. Eu quero adivinhar. Adivinhar não, né? Calma, calma. Deixa ela passar. Assim. Eu sinto. Ah, ela mostrou. Mas tudo bem. Obrigada, inscrita. Vamos lá. Vamos escalar novamente. Totalmente paradona, escalando. Gente. Meu Deus. Ok. Aqui, vamos lá. Eita, eita. Muito cuidado pra não cair. E aqui. E vamos aqui. E deu boa, gente. Olha, estamos quase chegando no final, será? Nossa, ainda tem bastante coisa. Vamos pular as abelhas. Gente, eu tô voando em cima da abelha. Olha a carinha da abelha, que bonitinha. Ah, eu tô com medo de falar isso. Isso é um spoiler, mas acho que não é não, gente. Mas quem sabe de quem é essas abelhas aqui, comenta aí nos comentários. Bora lá. O pessoal tava meio empacado ali na fase dos carros, mas acho que já estão conseguindo. E se você ainda não deixou o like nesse vídeo, clica aí, hein? Bora lá. Gente, o que faz é essa? Eu tenho que escalar? Dá pra passar pelo lado, não dá. Gente, agora eu reparei que eu não tô andando. Eu tô andando paradona também. Além de escalar, eu tô andando parada. Que viagem é essa, velho? Vamos lá. O ET já alcançou a gente aqui, então bora. Bora que bora terminar aqui o parkour da Vandinha. Morri. Tá, beleza. Vamos de novo. Gente, levei um susto porque eu tô com o volume muito alto. E daí só fez o... PÁ! Saudade do UF e do Roblox. Quem lembra do UF e do Roblox? Gente, era tão legal. Vamos lá, gente. Falta pouco pra gente terminar esse parkour aqui. Será que eu vou conseguir? Ui, meu Deus. Vamos lá, escalar de novo. Agora pelo menos eu não vou ficar parada, gente. Aqui é o meu personagem sabe escalar. Eita, meu Deus. Vamos lá, ET. A gente consegue. Aqui, aqui, aqui e aqui. Deu boa. Olha, livros. Nossa, agora que eu reparei que a maioria das coisas é preto e branco, né? Afinal, ela gosta de preto e branco, gente. Mas tem umas abelhas ali também. A escrita tá lá nas abelhas ainda, tadinha. Ah, agora aqui tem uma coisa roxa. Só porque eu falei que tava tudo preto e branco. É assim, o jogo gostou de me desmentir. Diz-se. Não, Natasha, tem fase colorida também. Vamos lá, pessoal. Nossa, olha o tanto de coisa que a gente já passou. Aqui, vamos pular nessas rodelinhas que eu não sei o que que é. Olha, rosas. Eu acho que a gente não pode encostar, senão a gente vai morrer, né? Eu creio que é isso. Aí, tem que esperar a nascer de novo. Vamos, vamos. Coz, Sophie. Coz, Sophie. Eita, Sophie, meu Deus. Gente do céu, tomara que dê tempo. Tomara que dê tempo. Aê, deu tempo. Que isso, gente? Todo mundo me empurrou. Tá, vamos pular aqui nos mais ou vezes, não sei. Gente, esse parkour aí tá dando uns... Ele tá meio travadinho, eu não sei porquê. Aí, minha skin fica, tipo, travando no meio do ar. Eu não sei o que tá rolando aqui. Tá tendo loucura, gente. Simplesmente, tô tendo loucura. E eu quase que eu me taquei no meio do bloco. O reteço tacou, gente. E morreu. É, foi isso que eu quase fiz, gente. Mas eu não fiz por muita sorte. Mas todos passaram bem e vivos. Será que não pode encostar no bloco? Ah, eu fui testar ainda. Eu fui testar pra ver. A curiosidade matou o pano do céu. Tá, eu esqueci, eu esqueci. Tá, só pode pular no preto. Só pode pular no preto. Daí, vai lá no último. Não é o preto, né? Imagina. Aí, deu bom. Cadê a escrita, gente? Que ela tava passando. Ah, tá lá embaixo. Achou a escrita, você consegue. Gente, olha só onde tá lá a casa. Estamos chegando no final. É isso mesmo. Chegamos. Ai, que tem mais jogos. Encontre a Vandinha. Adivinhe as coisas da Vandinha. Adivinhe a linha, óbvio. Eu não sei o que é isso. Gente, novas atualizações estão vindo logo. Disse a Vandinha. Eu quero muito ir nesse aqui de encontrar as Vandinhas, gente. Será que dá pra ir direto por aqui? Não foi. Será que as vandinhas vão junto? Tomara que sim. Porque a gente tava no server VIP. Aqui, ó. Uma veio. E a outra? A Sophie veio. E o ET. O ET não veio, gente. Meu Deus. Ok. Vamos achar as Vandinhas. Será que quantas Vandinhas eu consigo achar, gente? Tá. Ai, que susto. Eu não sabia que matava. Gente do céu. Tá, aqui tem a mãozinha. Será que conta? Ah, dá pra ver. Ah, na verdade é de vários personagens. Então, gente. Eita. Eu vim parar num cérebro. Que isso, gente? Aqui, ó. Essa aqui é a... É a terapeuta, não é? Não sei, gente. Eu só sei que eu vim parar aqui no... Num cérebro. Como é que eu volto? Vou ter que dar reset? Acho que eu vou ter que dar reset. O que que tem aqui pra abrir? Ah, aqui é o que a gente tem que achar os personagens. Agora faz todo sentido. Mas tem uns que estão bem fáceis aqui, gente. Que dá pra simplesmente encostar e pronto. No que que eu encostei? Foi naquela caixa branca, eu acho, né, gente? Ah, eu achei bem fácil até. Que isso? O melhor é pular, né? Vamos pegar aquele último ali, gente. Eu não vou pegar todos. Porque, assim, eu achei meio fácil. Meio fácil, assim, pelo menos pra mim. Mas se vocês quiserem jogar, eu desafio vocês a acharem, hein? Todos os personagens. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Ou se você vai ser o code PANDA quando for comprar Robux ou Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba loja Natasha Panda Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma